Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet E vamos apresentar aqui as botacas desse rolê, mano Tem a dupla de Zed agora, mano Os caras vieram na dupla, agora ferrou, velho Tinha problema com as carenadas, agora é problema em dobro, velho Rondini da Hornet, obrigado pela presença aí Temos uma F800 aí no rolê também Essa daqui é legal, já foi pra Dakar já, velho? Com ela? Já foi? Porra, aí sim, velho Temos a MT-09 do nosso amigo aqui Que agora tá estreando no rolê R6N amarelo, esse daqui dá trabalho, viu, mano? Lembra do último rolê? Cê é louco, mano, esse malandro aqui acelera E esse daqui vocês já conhecem, porque esse daqui me dá muito trabalho já E agora, tá acabando de ser dando direção, mano Agora a casa vai cair Porque antes ele não acelerava porque ele tava sem, né, velho? Inclusive, rapaziada, quem quiser comprar, tá vindo no meu site www.fabildahorent.com Acessa lá e adquira o seu Temos aí também, X-Jatona 6 Branca, monstra, nervosa aí no rolê E temos aqui, ó Esse é o procurado Esse é o procurado É, não adianta ir não, galera É você que eu quero pegar na estrada, japa Bom, japa, dá hora você no rolê aí Faz tempo que você não aparecia, velho Anda mais aí com nós Beleza? E o alemão, como você já conhece, da carburentes, tá, malandro? O alemão dá trabalho também O alemão é meu parceiro aí das estradas E nós vamos ter que se unir Vou pegar aquelas carenadas ali, ó Inclusive a irmã, jame É, aquela ali, ó Os que vai dar trabalho pra nós Essas duas Aqui também, ó Aqui também, ó Aqui, ó Valentino É, velho Esse malandro acelera, velho Lascou E temos um outro rapaz ali Da ISREG também E é isso aí, rapaziada Vamos ver o que a gente vai Desencontrolar aqui nesse rolê E vamos ver o que acontece Porque a parada aqui vai ser louca, velho Ô, e o pedágio? Eu preciso te pagar, né, velho? É, é Na moral E vamos com Deus Que Deus ilumine E abençoe O nosso rolê E que dê tudo certo Que nada Aconteça Com nenhum dos participantes do rolê Beleza, rapaziada? Então vamos ver o que vai dar Nesse rolêzinho da Hort Que temos aí Carenadas Naked E derivados Tudo misturado Tudo junto E tudo misturado Deixa eu saber uma coisa Vamos contar as motos Então tem Uma Duas Três Quatro Cinco Essa dupla Essa dupla De M&T-09 Vai dar trabalho Seis Sete Oito Nove Dez E com a minha Dupla 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 de M&T-09 Desenvolvimento Desenvolvimento Desse rolê Pra não passar Nada batido E não tomar Tanto prejuízo Assim nas curvas Vamos dar uma Aquecida nos motores É Cartonando Tudo em duplinha As duplas de Zé As duplas de M&T E eu vou ficar Aqui Eu alemão Da Hornet Tá de brincadeira Rapaz Tem que ficar unido Com a Hornet Droga Hornet As duplas estão Fortes Hoje Vamos ter muito trabalho Meu Deus do céu Eu sei o que vamos fazer Você e eu Nós quatro Vamos ter que Tramar uma coisa Eu você e o alemão Vamos ter que ver Uma parada E é isso aí Rapaziada Beleza Então eu vou apagar o pedágio Vamos ver o que vai dar E vamos aguardar Todo o processo E desentrulhamento Desse pedágio Beleza Antes que inicie o olho Deixa eu ver quantos minutos Eu vi que o pessoal Tá reclamando de tempo Tá reclamando de toda parada Eu vejo tudo Rapaziada Eu vejo tudo Que vocês postam Inclusive Também quero que vocês Vejam aí A altura da câmera Vê se tá bom Porque antes Não estava Quê? Onze 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 Ah onze Doze Ei mano Mas vou te falar uma coisa Esses caras fugiram da escola Porque não é possível Uma coisa dessa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze 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 Sai daí rapaz Você também estava parando Nas contas Chegou outro povo ali Doido Olha aqui Luva grátis Valendo Valendo Que Eu tô fora E é isso aí Agora sim Tudo contado Tudo certo E vamos que vamos Valendo Libera nós Encelerar Tem que tomar cuidado Pra mim não perder o áudio Porque eu já perdi o áudio Dessa parada Perdi Dois Obrigado moço Bom dia Perdi dois áudios Por causa do microfone Que escapou Nossa O polícia Veio na minha direção Não tava entendendo nada Ixi É isso aí Bom não devemos nada Vamos continuar o rolê Rapazinha É o seguinte Vou dividir o vídeo agora Que daqui a pouco Vai começar a desentrulhar os cabos Desentrulhar o rolê Vamos ver o que vai acontecer O que vai dar O que vai Dar pra fazer O que não vai dar pra fazer E vamos ver o que vai acontecer Beleza rapazinha Então é isso aí A apresentação das motocas Pra todos vocês Vocês já sabem O que me esperam Vamos ver o que vai acontecer Nos próximos vídeos Beleza rapaziada Então é isso aí Se gostou desse vídeo Que gostei Curta Comente Compartilhe com os amigos Estará ajudando bastante No crescimento do canal Beleza rapaziada Então é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui